Boa tarde a todos e com muito orgulho tenho esta semana aqui neste espaço que está pensada há 15 anos que finalmente vai ser inaugurada. Tenho que agradecer a todos que nos ajudaram neste projeto. Esta casa desde o início tem esta vertente de toda a gente que este espaço está aqui foi construído pelo povo e o povo mais deste projeto não nos abandonou e conseguimos ter este projeto. Claro com a ajuda da Câmara Municipal, com a ajuda da Freguesia. Hoje especialmente fazer homenagem a uma pessoa que sempre fez parte desta casa, que é o senhor Luís da Costa que... Nós agora trocamos direção, ele vai fazer parte da mesma, vai abandonar um ciclo, como nós falámos, como o senhor Luís falou, 22 anos de casa. Por isso se há pessoas que merecem este espaço que nós criamos, acho que isto para o senhor Luís, acima de tudo é das pessoas que merecem este espaço. Eu lembro que este é o 13º Centro de Convívio que estamos hoje aqui a inaugurar e que houve de facto pessoas que sonharam e uma delas foi aqui referida foi precisamente o Luís da Costa. Eu lembro-me, enquanto vereador, que foi o Luís da Costa que alviterou desde sempre essa possibilidade de ter aqui um Centro de Convívio na Capeleira. E portanto, Luís, depois de muitos anos, de teimosia, de energia, de garra, efetivamente, acho que não só também estás parabéns, como seguramente estás feliz por dentro, alegre. Este projeto é um projeto que se encaixa dentro de uma estratégia maior que o município tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. É de facto um dia feliz. Dizia eu que ele faz parte de uma estratégia maior. Muitas vezes eu ouço aqui e ali na rua que era preciso fazer mais esta obra, mais a outra, mais a outra. Mas há uma obra que essa não se vê, às vezes sente-se. E eu espero que todos tenham a oportunidade de sentir menos essa obra. O município é a dimensão social. O município, nestes últimos três anos, só na dimensão social, investiu, e eu digo investir, que é diferente de despesa, investiu 2,7 milhões de euros em cerca de 12 programas na área social. Que é uma coisa que os autarcas, os responsáveis, que têm o mandato das pessoas, têm que naturalmente atender todos os dias. Obrigado. Obrigado.